Apesar da calma nas ruas, vivem-se dias extraordinários na Áustria. O governo caiu depois do chamado caso Ibiza, um escândalo de corrupção. Com eleições marcadas para setembro, até os eventos culturais são dominados pela atualidade política. A corrupção foi o tema de abertura do Impulse Dance, o Festival de Música de Dança de Viena. O diretor não esconde que é crítico da viragem do país à direita. Fiquei muito surpreendido quando no governo anterior tivemos o Nazi da Semana todas as semanas. Era uma espécie de lei. A encenação que fez de Macbeth retrata aqui o caso de Uwe Barscheld, um político alemão nos anos 80, encontrado morto na sequência de um escândalo. Regensburger estabelece um paralelo com o atual momento na Áustria. É inacreditável. Apesar de todos saberem da corrupção, estes políticos tornam-se mais populares entre os eleitores. Também o público do festival está pessimista com as próximas eleições. Espero que seja melhor do que na última eleição. Tenho a ideia de que é uma espécie de círculo vicioso. Hora vira para um lado, hora para o outro e depois aparece um novo grande escândalo. Tenho medo que não se façam mudanças duradouras. O chamado escândalo de Ibiza derrubou o governo de Sebastián Kurz. Mas pouco mudou nas sondagens. Kurz vai provavelmente ser de novo chanceler. O seu partido tem uma vantagem de mais de 15%. O Partido da Liberdade, que esteve na origem do escândalo, sofreu um desgaste mínimo. De acordo com as sondagens, vão estar em terceiro lugar depois dos socialdemocratas. Em terceiro lugar, Johannes Bleischbecker, Euronews, Wien.